Olha gente, está difícil trabalhar com postos de combustível. E sobretudo lá no sul de Minas. Donos e funcionários estão tendo que dividir o pão de cada dia com bandidos que querem ser sócios, mas sem trabalhar. É um assalto atrás do outro. Quer ver? Dá uma olhada comigo. Os alvos são os postos de combustíveis, que se transformaram em pontos fáceis de furtos e roubos. Em Três Corações, os funcionários e clientes sofrem. Repare nessa ação. Um dos bandidos chega a usar uma máscara de folia de reis. Os dois criminosos abordam o frentista, roubam o dinheiro e o celular. Já neste outro estabelecimento, o bandido chega a colocar a arma na cabeça da vítima. E essa onda de crimes em postos de combustíveis parece continuar. Da última vez, este estabelecimento foi a vítima. Segundo informações da polícia militar, os suspeitos chegaram armados. Os primeiros se passaram por clientes e logo depois anunciaram o assalto. Fizeram ameaças e levaram dinheiro que estavam com os funcionários. E quem fica refém dessa criminalidade são os funcionários e empresários, que têm medo de falar sobre o assunto. A polícia militar age, faz operações. Na última semana, desmantelou uma quadrilha voltada para o tráfico de drogas. Mandados de prisão foram cumpridos, mas poucos dias depois, a violência continua. O que o senhor acha dessa questão da criminalidade hoje aqui em Três Corações, para o senhor trabalhar? Está grande demais, né? Quer dizer, o desemprego é muito grande também, a situação está difícil, então... Para mim é que não fecha. Concordo plenamente com esse senhor, mas é uma conta que não fecha. Por conta do desemprego, por conta da falta de emprego, as pessoas se sentem no direito de sair e roubar? Não é isso que ele disse, não, óbvio que não foi isso que ele disse. Mas eu tenho ouvido isso de muitas pessoas. Eu tenho ouvido isso de muitas vezes. Ah, não estou conseguindo pagar minhas contas, fui fazer uma fita e resolvi meu problema. É a sociedade que eu estou dizendo, olha lá. Gente, olha só como é que eles entraram. Eles entraram, não apareceram do nada, do nada. E toca um oô na vida do pessoal que é dono do povo. E o carro passaram no fundo, ó, não tem nada para fazer. E o carro risco de tomar um tiro ainda, uma bala perdida, num tiroteio qualquer. Está aí, ó, bandidos assaltam poços de combustível. Isso no sul de Minas, isso em Zona da Mata, isso no Triângulo Mineiro, isso no Governador Valadário, isso em tudo quanto é lugar. Virou realmente um filão para os bandidos assaltar postos de combustível, principalmente aqueles postos que ficam localizados às margens de rodovia, com distanciamento de comunidade, de casas perto. Virou realmente um ponto de referência para bandido fazer o assalto. Está aí, ó, lamentavelmente, mais uma vez, eu mostrando para você. Se nós fôssemos fazer estatística aqui, olha aí, olha ele chegando, olha, olha ele chegando. Nem se deram o trabalho de chegar de carro preocupado com a fuga. Nem se deram o trabalho de chegar de carro preocupado com a fuga. Chegaram, fizeram a limpa e foram embora na maior, na boa. A polícia tem que responder? Tem. Vai pegar, vai prender e vai soltar. É porque é isso que eu tenho visto. Você que está em casa, eu estou falando besteira? Prende o bandido, amanhã ele está solto. Há poucos dias atrás aqui, ó, eu me lembro de ter noticiado um fato super grave, super grave, e minutos depois chegou para mim, na nossa rede social aqui, e disse, falei, esse cara já está solto. Passou aqui agora, na porta da minha casa. Por quê? A justiça não está conseguindo responder à ansiedade da comunidade. Agora... Agora...